Olá, esse é o segundo vídeo da nossa série sobre a gripe espanhola e o coronavírus afetando as padarias e os consumidores. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre a chegada da gripe espanhola no Brasil, do vírus influenza, e da chegada do coronavírus. Agora, nós vamos estar falando sobre a gripe espanhola, como foi que as pessoas receberam isso. E é interessante porque, nesse comparativo que nós estamos fazendo, nós vamos vendo que, passados 100 anos, as pessoas continuam errando nos mesmos lugares. As portas de entrada são as mesmas, as falhas são as mesmas, então você vai vendo uma série de questões. Por exemplo, na gripe espanhola, as autoridades brasileiras ouviram com descaso as notícias que vinham de Portugal sobre o sofrimento provocado pela pandemia da gripe espanhola, do vírus influenza, na Europa. Veja só, já tinham informações lá e disseram que não vamos, menospreza isso aí. Claro que isso tem preocupações que vai afetar a economia, que vai mexer com a... vai criar pânico e tal, mas a seriedade com a informação, ela é uma questão que parece que se repete. Então, acreditava-se, e aí vem uma outra questão interessante também do registro histórico, que acreditava-se que o oceano impediria a chegada do mal ao Brasil, né? Mas essa aposta foi totalmente errônea. E a gente também vê que no Brasil tivemos também, a repetição, um século depois. Já o coronavírus, né? Nós temos uma figura que é ícone, nesse momento que nós estamos passando, que é o presidente da república, né? Então, ele tratou isso minimizando a chegada do coronavírus, chamando-o de gripezinha. Então, também menosprezando o risco, quando já a Organização Mundial de Saúde já alertava para os riscos de uma... era tratado antes como uma epidemia, depois virando uma pandemia, que é algo de proporção mundial, universal, né? E aí já com a infecção já generalizada, esse vírus se espalhando por vários lugares do Brasil. A gripezinha não se mostrou como gripezinha, infelizmente, né? E aí, depois disso, o que é que nós temos também? Uma aposta, né? De que o clima brasileiro iria também impedir ou segurar a proliferação desse vírus. Novamente, errado, né? De novo, né? Fazemos aí o comparativo com a gripe espanhola, onde dizia que pela distância que tinha, pelo acesso pelo mar, né? Que era o que se tinha de transporte na época mais corrente, isso faria com esse mal não chegar ao Brasil. Também tivemos essa onda de que o nosso clima tropical também iria segurar o vírus. O que se comprova de que outros países, que também de clima semelhante ao Brasil, não foi fato. Então, novamente, a história se repete 100 anos depois entre a gripe espanhola e o coronavírus. Novamente, se erra, se menospreza, se descuida da saúde e da população. E tudo isso dentro de um cenário onde as empresas são afetadas, não só as padarias, mas todo o comércio de alimentos, né? Os restaurantes, tudo isso foi afetado, porque o alerta foi captado pelos governadores, que rapidamente tomaram a frente do processo, fazendo com que essa leitura fosse a leitura dada pela Organização Mundial de Saúde. Então, é assim que a gente está apresentando nessa série. Esse é o segundo vídeo que a gente faz para você sobre isso. Temos outras novidades para você, outros fatos interessantes para você nos próximos vídeos. Acompanhe, dê um like no programa, se inscreva e acompanhe nossas mídias sociais que aparecem aí para você. Até o próximo programa, com outro fato interessante nesse comparativo entre a gripe, influenza e o coronavírus. Até mais.